Eu nasci para vencer e viver muitas glórias. Nasci para triunfar. Eu sempre busco a vitória, eu sempre persigo a excelência em tudo o que faço. Eu amo a minha essência. E isso me traz uma força interminável. Eu me comporto como quem vence. Sou um ser superior e tenho um valor superior. Eu tenho uma presença marcante porque tenho uma confiança muito poderosa dentro de mim. Eu tenho orgulho de mim. Tenho orgulho de quem fui, de quem sou e de quem serei no futuro. Minha consciência é a minha realidade. Eu escrevo minha própria história. Tenho muita honra e me encho com força e coragem. Tenho muito orgulho de mim. Eu estou sempre evoluindo. Tenho orgulho enorme do caminho que já percorri. Tenho muito orgulho da pessoa que sou hoje. Continuo sempre me desenvolvendo. Cada vez eu alcanço estágios maiores e maiores, buscando excelência e muito sucesso. Eu sou um modelo de vitória. Sempre caminhando na direção do poder. Eu venço. Sempre venço. Sou superior em tudo o que faço. Eu venço todo o tempo e nunca me canso de ganhar. Eu trago glória. Sou magnificente. Eu sou radiante. Sempre estou demais. Sou de ferro. De ouro. Sempre triunfo. Eu tenho muita sorte e estou sempre ganhando. Eu tenho muitas habilidades. Tenho um talento superior. Eu sou excelente. Sou um exemplo de quem vai alcançar o sucesso. Estou sempre atraindo glória. Sou a pessoa escolhida. Eu sou de ouro. A sorte e a fortuna sempre me favorecem. Eu sou a criação favorita de Deus. Tenho muito privilégio. Eu tenho muita sorte. Tenho muita nobreza. Eu tenho dignidade. Eu tenho muita honra. Eu tenho muita coragem. Eu sou superior. Eu sou brilhante. Eu sou uma pessoa linda. Eu tenho muita coragem. Sou uma pessoa firme. Uma pessoa confiante. Uma pessoa brilhante. Eu tenho muito poder em minhas mãos. Eu sou uma pessoa linda e maravilhosa. Uma pessoa generosa. Eu me vejo com muitas riquezas e riquezas financeiras infinitais. Eu sou a pessoa mais forte. A pessoa mais grandiosa. Eu nasci para conquistar. Tenho controle absoluto sobre minha vida. Eu atraio um sucesso magnífico. Sou um espelho de excelência. Eu tenho muita coragem. Sou uma pessoa firme. Uma pessoa confiante. Eu nasci para vencer e estar no topo de tudo o que faço alcançar riquezas financeiras e de todos os tipos. Eu estou crescendo financeiramente a cada dia. Estou melhorando minhas finanças rapidamente e todos os dias. Eu estou melhorando minhas condições de vidas infinitamente a cada dia. Eu estou sempre melhorando minha vida financeira para patamares maiores e muito maiores. Eu atraio riqueza financeira. Estou atraindo para mim uma riqueza enorme. Eu sou livre e sou imbatível. Tudo o que eu faço dá certo. Tudo o que eu faço é um sucesso avassalador. Tudo o que faço é um novo triunfo. Cheio de sucesso. Eu obtenho sucesso em absolutamente tudo o que faço. Tudo o que eu faço é acima da média e excelente. Eu consigo imaginar minha excelência facilmente. Eu sempre imagino grandiosidade e excelência. Eu sempre imagino meu sucesso. Sempre imagino um sucesso maior e maior. Eu sei que vou dar certo em tudo o que fizer. Eu sempre consigo tudo o que eu quero. Eu sou excelente em tudo o que faço sucesso vem facilmente para mim. Eu amo e aceito todas as coisas grandiosas e excelentes da vida. Eu amo e me associo a todas as coisas magníficas, lindas e que trazem prosperidade. Eu amo e dou boas-vindas a todas as coisas boas da minha vida. Tudo o que vem em abundância e me traz em liberdade. Eu aceito e manifesto a prosperidade e liberdade financeira. Eu agora personifico a vida dos meus sonhos como a vida que eu posso criar hoje. Eu posso viver uma vida de luxo, prosperidade financeira, riquezas, muitas riquezas, abundância monetária e saúde impecável. Eu sinto profunda gratidão, sou muito feliz, eu foco em todas as coisas magníficas e grandiosas da vida. Eu foco naquilo que é bom, nobre e lindo na minha vida. Eu estou acima de toda e qualquer negatividade, estou manifestando positividade e emanando energia positiva. Eu estou transbordando de gratidão neste exato momento. Eu sinto a gratidão e felicidade fluindo pelo meu corpo. Eu priorizo o sucesso, a riqueza financeira e tudo aquilo na vida que me faz vencer. Eu sempre alcanço sucesso. Eu sempre atraio riquezas infinitas. Estou sempre vencendo em tudo que faço. Coisas maravilhosas começam a acontecer na minha vida. Agora eu já posso sentir. Tudo está se encaixando da melhor forma possível agora, ainda melhor do que eu podia prever. As coisas estão melhorando e melhorando muito para mim todos os dias. De todas as maneiras as coisas melhoram para mim. Melhorias a passos largos estão acontecendo em todos os aspectos da minha vida. Sucesso e positividade preenchem minha consciência e minha consciência está se expandindo rapidamente. Estou transbordando com energia positiva e de muito sucesso neste exato momento. Sou uma pessoa linda, forte e nobre. Eu sou muito capaz e tenho talento infinito. Sinto muita energia de nobreza e beleza me preenchendo. Eu conduzo meu comportamento com nobreza e honra. Sempre me comporto com superioridade e nobreza. Sempre me comporto com coragem e honra. Eu me identifico com as coisas mais magníficas, lindas e incríveis da vida. Eu vibro em harmonia com a beleza, com a prosperidade e com a excelência. Eu personifico o sucesso, o dinheiro em abundância e as coisas mais magníficas. Eu só atraio coisas boas para a minha vida. Eu atraio para a minha vida apenas melhores coisas. Só atraio as coisas mais incríveis. Eu só permito que coisas boas entrem na minha vida. Eu aceito coisas maravilhosamente incríveis na minha vida. Eu só aceito as experiências mais incríveis na minha vida. Tudo o que acontece comigo é regado de beleza e amor. Coisas incríveis estão sempre acontecendo comigo. Eu amo a minha vida. Eu celebro minha vida. Eu celebro meu mundo atual. Eu celebro a prosperidade financeira. Eu estou em profunda conexão com o universo. Eu estou em profunda conexão com as coisas mais incríveis da vida. Eu estou sempre no lugar certo, na hora certa. Estou sempre tomando decisões excelentes. Eu estou sempre evitando erros. Eu confio nos meus instintos e eles sempre me levam a um caminho de prosperidade, sucesso e vitórias imbatíveis. Eu me abro totalmente para as coisas mais grandiosas e excelentes da vida. Não existem limites. Não existe sequer um limite para mim. Minha prosperidade financeira e pessoal é literalmente ilimitada. Não existem limites para mim neste momento. Eu me abro para o meu eu infinito. Estou dando certo em absolutamente tudo o que faço. O universo está do meu lado. O próprio Criador está cuidando de mim e me ajudando a prosperar. Eu tenho muita sorte e a boa fortuna me persegue. Sou a criação preferida de Deus. Eu recebo tratamento especial pelas leis do universo. Tenho privilégios. Tenho muita sorte. Os portões que jorram riquezas, sucesso e abundância estão abertos para mim. Eu agradeço minha felicidade e sucesso infinito. São meus. Eu agradeço minhas riquezas e sucesso imifito. São meus. Tudo está alinhado. E operando comigo para que eu alcance minha vitória e o sucesso absoluto. Eu agradeço pelo meu sucesso. Agora eu agora aceito veementemente e dou boas-vindas ao meu sucesso absoluto. Eu personifico e amo o sucesso. Estou em conexão direta com a frequência da riqueza. Eu emano sucesso financeiro. Eu exubero sucesso financeiro. Sucesso e riqueza são a minha frequência de vibração. Vitória arrebatadora. Vitória gloriosa. Eu tenho uma vida maravilhosa. Cheia de riqueza, alegria e sucesso. Eu tenho um futuro brilhante com ainda mais riqueza extrema, felicidade infinita e sucesso absoluto. Eu sou uma pessoa feliz e otimista. Eu estou indo para o topo. Eu sou tão feliz. Eu foco sempre nas coisas excelentes que tem na minha vida. Eu sinto muita gratidão por todas as coisas excelentes na minha vida. Eu sinto muita gratidão por todas as coisas maravilhosas e belas que estão na minha vida. Eu estou transbordando de gratidão neste exato momento. Eu sinto muito amor por mim. Eu sou a fonte de todo o meu amor. Eu me amo e me valorizo. Eu sinto extremo amor próprio. Eu sou amável. Eu valho a pena. Eu tenho muito valor. Eu não tenho limites. Sou reflexo de perfeição. Sou reflexo de poder. Eu sou o infinito. Eu sou literalmente o infinito. Neste exato momento eu represento o infinito. Eu sou a verdadeira infinidade. E eu me abro para o meu eu infinito. Eu sou o infinito.